Olá pessoal, hoje eu trouxe um bolo especial de Natal e dessa vez é com recheio de mousse de chocolate com morango Vou mostrar também para vocês o passo a passo dessa decoração, eu espero muito que vocês gostem, então vamos para o vídeo Então vamos começar com a massa, eu já tenho 4 ovos na batedeira, estou acrescentando uma xícara de açúcar A xícara que eu estou usando é de 240 ml, você vai bater muito bem por aproximadamente 7 minutos Em seguida vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo com meia xícara de chocolate em pó e também meia xícara de leite em temperatura ambiente Aí você vai colocando aos poucos aí na sua batedeira ou no recipiente com a ajuda de um fuê, de uma espátula ou de uma colher de pau Você vai mexendo sempre de baixo para cima para que não venha a perder a leveza da sua massa Eu vou colocando sempre aos poucos porque assim fica mais fácil para diluir a farinha de trigo e também o chocolate em pó E vou repetindo o processo até acabar E por último vamos precisar de meia colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo Delicadamente você vai mexendo Aí com a ajuda de uma espátula eu mexo bem para ter certeza que diluiu totalmente aí a farinha de trigo, o chocolate e também o fermento em pó Vou transferir para a minha forma Aqui eu já tenho uma forma de 20 cm de diâmetro com 10 de altura Já coloquei o papel manteiga no fundo, eu não unto as laterais, pode ser papel toalha também, tá pessoal? Vou levar para o forno por aproximadamente 40 minutos Mas é pedir muito do forno, então vocês fazem um teste do palito, tá bom? Para o nosso recheio aqui eu tenho 300 gramas de chocolate nobre Estou usando metade de cada meio amargo e ao leite, tá? Aqui eu tenho 200 gramas também de creme de leite e 200 ml de chantilly Nós vamos começar derretendo o chocolate Eu derreti em banho-maria, mas vocês podem derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos Em seguida vamos colocar o creme de leite e vamos mexer muito bem para virar uma ganache Após esse processo você vai deixar esfriando em temperatura ambiente, tá bom? E depois que esfriar totalmente nós vamos bater o chantilly O chantilly ele tem que estar bem gelado, tá pessoal? Para fazer esse processo Você vai bater até ele chegar no ponto bem firme E agora eu vou mostrar o ponto certo para vocês Vocês pegam uma espátula, uma colher e fazem esse teste aí Se não cair de jeito nenhum é porque chegou no ponto certo, tá? Vamos transferir agora a nossa ganache Para esse chantilly e vamos mexer muito bem E para ele ficar bem cremoso, pessoal E não ficar com nenhum pedacinho aí de ganache do chocolate Eu gosto de bater na batedeira, tá bom? Aí eu bato por mais ou menos uns 2 minutos Para ficar bem cremoso Ficando com esse resultado Eu vou levar para a geladeira para ele ficar mais firme Mas se vocês moram numa cidade muito quente Aconselho que vocês usem um pacotinho de gelatina sem sabor, tá bom? Para não ter o risco de derreter Aí o meu bolo assou, esfriou totalmente E eu cortei ele em 3 discos de massa, tá? Eu pulei essa parte para o vídeo não ficar mais longo Mas é só você cortar em 3 discos de massa Vamos para a nossa montagem Aqui eu já tenho meus morangos picados Já estão lavados e picados Na minha forma eu já coloquei aquele saquinho que eu sempre uso E a primeira camada do meu bolo Vamos agora começar a molhar Aqui eu vou usar uma calda Que são 200 ml de leite Com 2 colheres de sopa de chocolate em pó A calda você pode usar uma da sua preferência, tá bom? Aí depois que eu molhei Eu vou colocar os meus morangos picados Eu não consegui aproveitar muito o morango, pessoal Porque veio o morango mais estragado Do que os morangos bons, tá bom? Então infelizmente eu acabei reaproveitando um pouco Por isso eu não coloquei muito aí no meu bolo Aí vocês estão vendo a consistência Depois que eu levei para a geladeira por 1 hora Do meu mousse de chocolate Espalhei muito bem nessa primeira camada Venho agora com a minha segunda camada do meu bolo Sempre puxando esse saquinho Para que não fique por dentro do seu bolo, tá? Senão fica ruim na hora de você desenformar E vai sempre prensando com as suas mãos Vou molhar novamente Lembrando que eu não estou molhando muito Porque o morango solta água, tá, pessoal? Então o morango vai ajudar a deixar a massa bem úmida Vou espalhar mais um pouco dos morangos Nessa última camada do recheio E venho com o restante do meu mousse de chocolate E vou espalhando muito bem Agora venho com a minha última camada do bolo E como eu falei anteriormente Sempre puxando o saquinho Para não ficar por dentro do bolo E prensando com as suas mãos Molho essa última camada do bolo E vou levar para a geladeira por no mínimo 6 horas Ou vocês podem deixar de um dia para o outro, tá bom? Para a decoração do bolo Aqui eu tenho 50 gramas de chocolate branco derretido E eu coloquei nesse chocolate branco 2 colheres de sopa de creme de leite Para virar um ganache de chocolate branco Ele ainda quente Eu vou colocar corante para chocolate Na cor vermelho Eu não uso corante em gel, tá? Pessoal, eu gosto de usar o corante para chocolate mesmo E a quantidade você vai colocando Até chegar na cor que você deseja O meu ficou nessa cor Para mim aí já está ótimo E eu vou reservar para ele esfriar totalmente, tá bom? Aí eu bati na batedeira 300 ml de chantilly bem gelado O processo que eu fiz foi igual para o recheio Fui batendo em velocidade média Até chegar nesse ponto Que vai servir para cobrir o bolo E fazer os detalhes com bico de confeitar Eu separei duas poções aí em cada recipiente Uma eu vou tingir com esse vermelho Aí a quantidade você vai colocando Até chegar na sua cor desejada E ficou assim o resultado do meu chantilly na cor vermelho Eu vou reservar na geladeira, tá? Pessoal, não deixe fora enquanto você não usar Deixe na geladeira Para não ter risco de derreter, tá bom? Devido ao calor Vamos agora que eu vou tingir o da cor verde Eu estou usando um verde folha, tá? Nessa marca aí Eu coloquei um pouco e vou mexer muito bem Ficando com esse resultado Na cor verde folha E eu vou deixar na geladeira também Até o momento que eu for usar Agora vamos começar com a decoração Aqui eu já desenformei o meu bolo Vou tirar o saquinho e também eu vou tirar o papel manteiga E agora eu vou cobrir todo o meu bolo Com aquele chantilly que eu mostrei para vocês Quero lembrar para vocês, pessoal Que a decoração é totalmente opcional, tá bom? Vocês podem fazer uma decoração mais simples Ou uma decoração mais bonita, tá bom? Aí depende muito de vocês Eu só estou compartilhando com vocês aqui Da forma que eu fiz E depois de cobrir todo o bolo Eu coloquei aquele ganache já frio, tá, pessoal? Dentro de um saquinho E fiz um corte bem pequeno Aí você vai jogando e sempre dando espaço Para ficar com esse acabamento Vai jogando e dando espaço Lembrando que tem que estar totalmente frio Para você fazer esse processo, tá? Não pode estar quente nem morno E eu fui fazendo em toda a lateral do meu bolo Para ficar com esse acabamento E eu coloquei dentro de cada saco de confeitar Aquele chantilly que eu colori O vermelho e o verde E eu estou usando o bico 1M E o bico 2D O bico 1M eu estou fazendo o verde E o bico 2D eu estou fazendo o vermelho Como eu não tinha, pessoal, aqui Dois bicos 1M Por isso que eu acabei usando esse 2D Que é muito parecido, tá bom? E fui fazendo pitangas E fui intercalando Vermelho e verde E ao redor de baixo Eu vou fazendo o mesmo processo Intercalando o vermelho com o verde E sempre fazendo as pitangas Eu quis fazer, pessoal, essa decoração Porque eu acho bem fácil, tá? Até para vocês que nunca decoraram bolo Fica bem fácil para vocês fazerem aí Essas pitangas Agora eu vou colocar pélulas na cor dourada Comestíveis, tá? Vou colocando em cima de cada pitanga E coloquei no redor de baixo também Agora aqui em cima eu vou colocar alguns morangos Eu ia colocar também raspas de chocolate Para combinar com o recheio, né? Que é mousse de chocolate Mas eu achei que a decoração ficou tão delicada Que eu acho que não ia ficar legal Então como eu fiz uma decoração aí para o Natal Eu resolvi deixar apenas os morangos mesmo E vou colocar um em cima também E o meu bolo ficou com esse resultado, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês também façam, tá bom? Vou cortar para que vocês vejam o resultado por dentro Então ficou assim Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, aproveite e deixe o seu like Compartilhe também com seus amigos Para ajudar aqui na divulgação do canal E se você acabou de chegar aqui no canal Aproveite e se inscreva também Porque com certeza eu vou trazer outras novidades para vocês E ative o sininho Porque assim vocês não perdem os próximos vídeos, tá bom? Então, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau